Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpeia na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Música O Ministério da Educação, Juventude e Desporto deu início à correção dos exames nacionais. O Executivo garantiu a confidencialidade antes da divulgação dos resultados. Música A Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Jesus, deu na terça-feira início à correção dos exames nacionais de nono e décimo segundo ano. A cerimônia do lançamento da correção dos exames decorreu no edifício do Ministério da Educação, Juventude e Desporto em Vila Verde de Lê. Há alunos que têm razões para não prosseguir na primeira fase do exame nacional e damos a oportunidade da segunda fase, segunda via, para os que têm razões mesmo apropriadas, razões justificadas. Há razões, por exemplo, como hoje a senhora ministra disse, há razões por motivos de saúde, alguns por motivos de outras questões que talvez não podia dar oportunidade na primeira fase. Então, concedemos essa segunda fase para poder fazer o exame. Com certeza, isso tudo tem o seu procedimento igual, tanto da primeira via como da segunda via, tudo tem todos os seus procedimentos. Portanto, temos uma garantia de exílio. Bem, tudo isso está tudo programado e selecionado, são pessoas mesmo determinadas para poder fazer acompanhamento e poder fazer as vigilâncias e fazer as ações necessárias, segundo a referência que foi concedida. Segundo a ministra, os resultados serão divulgados em dezembro. Os dados do Ministério da Educação indicam que cerca de 53 mil estudantes realizaram os exames deste ano. O derramamento de petróleo poluiu as praias do Brasil há mais de um mês. Atengiu também a cidade portuária de Suape, nos arredores de Recife. Normalmente conhecida pelo seu porto movimentado e praias arenosas com palmeiras, a costa de Suape estava coberta por uma mancha oleosa. Já os habitantes locais estiveram no local para efetuar a limpeza da praia. A mancha petrolífera atingiu a costa do nordeste do Brasil há dois meses, mas a sua origem permanece até agora um mistério. No dia 16 de outubro, a empresa petrolífera estatal brasileira S.A. disse que afetuou a limpeza, retirando cerca de 200 toneladas de petróleo das praias brasileiras. No dia 16 de outubro, a empresa petrolífera estatal brasileira S.A. disse que afetuou a limpeza, retirando cerca de 200 toneladas de petróleo das praias brasileiras. No passado dia 17 de outubro, o chefe do órgão regulador ambiental do Brasil referiu que os testes demonstraram que o petróleo provinha da Venezuela. Segundo o responsável, a causa do derramamento tem mão criminosa. Acrescentou, no entanto, que a Venezuela pode não ser responsável pelo derramamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, garantiu que a União Europeia está preparada para reagir aos solvancos do Brexit. Referiu o desejo do governo português de evitar uma saída sem acordo. Conseguimos um acordo com o atual Primeiro-Ministro Boris Johnson e, ainda ontem, os nossos embaixadores em Bruxelas estiveram reunidos porque nós estamos a fazer a nossa parte relativamente a esse acordo. Isto é, por suceder de tal forma que, se a Câmara dos Comuns o vier a aprovar, o Parlamento Europeu o possa ratificar logo a seguir. E se houver algum atraso, de alguma forma, algum solavanco? Se houver algum solavanco, temos que reagir a esses solavancos, como desde praticamente fins de 2016 temos feito. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enviou uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tux, a pedir a extensão do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. O pedido foi feito porque uma votação ao acordo foi retirada no passado sábado. Em causa está o facto de ter sido aprovada uma emenda que suspenderia o seu efeito até a aprovação da respectiva legislação. A carta foi acompanhada por uma outra missiva, na qual afirma não considerar benefícios adiar o divórcio britânico, para além de 31 de outubro. O ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Augusto Santos Silva, admitiu um aumento da influência aos consulados pelos cidadãos residentes no Reino Unido. A medida visa pedir documentos de identificação, como o cartão de cidadão ou o passaporte, devido ao Brexit. O Consulado-Geral de Londres aumentou o número de postos de atendimento para fazer cartões do cidadão e passaportes. Uma medida a pensar no aumento da procura por causa do Brexit. Provavelmente a procura até se pode vir a intensificar nas próximas semanas. Por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque há muita gente, a Sra. Consul ainda há pouco me dizia que está praticamente a chegar aos mil, o número das pessoas que estão a aparecer pela primeira vez, a inscrever-se pela primeira vez no consulado. Percebem agora, por experiência direta, quão importante é estar inscrito no consulado português se estão a viver no Reino Unido. E em segundo lugar, porque a partir do momento em que se vai intensificar, à medida que o prazo, fim de 2020, se vai aproximando, se vai intensificar o pedido do Settlement Scheme, também é natural que as pessoas olhem melhor para as datas de validade dos respectivos cartões de cidadão, para saber se tem ou não o passaporte e se o cartão de cidadão já não estiver válido, se ainda tiverem o antigo bilhete de idade, se não tiverem passaporte, recorram aos consulados para regularizarem toda a sua situação e estarem preparados para tudo. As melhorias no atendimento no consulado ainda não foram sentidas por todos. Eu vim de propósito tratar do título de viagem com o meu filho, para poder viajar, porque já há vários meses que eu estou a tentar fazer uma marcação online e não consigo, vou pegar o propósito. Paguei um ticket bem caro, que é para poder fazer o bilhete de idade e o cartão de cidadão para o meu filho e o passaporte. O Governo da República vai pagar 85% dos estragos causados pela passagem do furacão Lorenzo nos Açores. Pretende também agilizar os procedimentos para recuperar as infraestruturas destruídas. Há, da parte do Governo da República e também como havia sido solicitado, também uma participação clara no esforço financeiro de recuperação desses estragos, assumindo uma cota correspondente a 85% desse esforço e ficando a região com 15% desse esforço para recuperar esse conjunto de infraestruturas. O Fundo de Solidariedade da União Europeia cobra apenas 2,5%, 2,5% desses estragos. É bem patente aquele que é o esforço que, também da parte do Governo da República, está a ser feito, quando, em relação ao total desses estragos, assume 85%. Tenho visto diversas questões relativas à importância de acionar o Fundo de Solidariedade da União Europeia, mas, para os Açores e para os Açorianos, e do ponto de vista prático, sendo importante, não se compara, nos seus efeitos, ao dever de solidariedade que o Governo da República assumiu e se prontificou a traduzir em termos concretos nesta reunião. A importância daquilo que o Governo da República, hoje, fez aqui em relação a esses estragos, sobretudo se comparado com aquilo que é o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Nós estamos a falar de 270 milhões de euros, 280 milhões de euros, que foi assumido como solidariedade nacional, face a 8 milhões de euros assumido como solidariedade por parte da União Europeia. Isso dá bem nota do compromisso, do esforço e do trabalho também, do empenho que da parte do Governo da República se coloca nesta questão. A partir do levantamento já elaborado, que é um levantamento ainda preliminar, mas que já nos dá uma ordem significativa da grandeza dos estragos causados, estamos a falar de cerca de 330 milhões de euros. O presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, manifestou a intenção de liderar a bancada parlamentar do partido até a realização do próximo Congresso Nacional, em fevereiro. A minha não-recandidatura pode levar o partido a uma grave fragmentação de consequências imprevisíveis para o seu futuro. O PSD precisa de uma liderança que defenda a social-democracia e mantenha o partido no centro político, não permitindo que ele se transforme numa força partidária, ideologicamente vazia ou de perfil iminentemente liberal. O partido não se pode deixar tomar por grupos organizados, designadamente de perfil pouco ou nada transparente. Os quase 28% de votos nas recentes eleições legislativas significam que um milhão e meio de portugueses confiaram no PSD com esta liderança e não com a de quem tudo tem feito para destruir. Estou, pois, disponível para disputar as próximas eleições internas, liderar a oposição ao governo do Partido Socialista e conduzir o PSD nas próximas eleições autárquicas. Não estou, no entanto, disponível para voltar a enfrentar deslealdades e permanentes boicotes internos nos moldes em que o tive de fazer ininterruptamente desde a minha tomada de posse em fevereiro de 2018, designadamente a quando o lamentável golpe de janeiro passado, quando alguns procuraram fazer no PSD o que se fez no PS em 2014 e que esses mesmos, à data, tanto criticaram. Nunca farei aos outros o que na prática me fizeram a mim. O ministro da Defesa de Portugal garantiu um anúncio conjunto com o Ministério das Finanças sobre a regularização da dívida do Instituto de Ação Social das Forças Armadas. A dívida acende a cerca de 90 milhões de euros. Trata-se de uma matéria que não é de hoje. É uma matéria que tem uns 15 anos à vontade e em relação à qual temos vindo a trabalhar intensamente com o Ministério das Finanças. Eu julgo que ainda durante o dia de hoje ou amanhã ou mais tardar, mas creio que ainda hoje, teremos a oportunidade de fazer um anúncio sobre uma posição conjunta do Ministério da Defesa Nacional e o Ministério das Finanças com vista a atenuar as dívidas acumuladas ao longo destes anos, fruto de um sistema que estava mal desenhado e também, convenhamos, de gestão que não tem sido a melhor no próprio IASFA. Mas o mais importante é assegurar à família militar que esses esforços estão a fazer o seu caminho e que não se devem preocupar em relação à possibilidade de continuarem a ceder aos tratamentos que tenham necessidade. É um anúncio relacionado com o abatimento da dívida e, sobretudo, com um planeamento daquilo que se espera para os próximos anos e que, digamos, normalizará a situação do IASFA. Em quantidades suficientes para podermos continuar a trabalhar como queremos. O ativista brasileiro Anderson França encontra semelhanças na chegada ao Parlamento de André Ventura em Portugal e de Bolsonaro à Câmara dos Deputados no Brasil. Recomenda que esta nova presença seja estudada e levada a sério. A viver em Portugal há cerca de um ano, o ativista brasileiro Anderson França refere-se ao atual chef de Estado do seu país como alguém que faz leituras históricas com rancor. Acusa também os governos de corrupção sem provas e com o objetivo de mobilizar o senso comum, gerando ódio na população. A postura que identifica no recém-eleto deputado André Ventura, que representa a cegada da extrema-direita ao Parlamento português. O nível do debate político no Brasil foi extremamente comprometido pela extrema-direita. Foi muito comprometido pela extrema-direita. Por quê? Porque o Bolsonaro ele suscita fatos que aconteceram no passado na ditadura. Ele pretende fazer releituras históricas com rancor. E ele traz aqueles fatos passados para agora. E ele acusa os governos de corrupção sem provas, mas com o objetivo de mobilizar o senso comum. E isso gera ódio na população. Isso gera polarização. Há um exemplo que eu posso dar que se expressa aqui em Portugal que é o caso de um deputado agora recém-eleito para a Assembleia da República de extrema-direita. Portugal era um dos poucos países que não tinha extrema-direita na Assembleia da República. E esse deputado ele representa linguisticamente e na sua prática a mesma coisa que Bolsonaro representa. Eles são da mesma ideologia e da mesma forma de praticar a política. E esse deputado aqui em Portugal ele insiste num ponto. Ele insiste que uma determinada deputada também eleita mulher negra e que tem uma certa deficiência na fala ele insiste que esse deve ser o ponto do discurso dele. Em vários momentos ele se manifesta nas redes sociais ou seja acessando pessoalmente as pessoas nos seus telemóveis nos seus perfis pessoais e ele faz críticas a essa mulher e ele deixa bem nítido que o centro da sua crítica é a capacidade intelectual ou de fala dessa mulher e em alguns momentos até a sua etnia. Esse tipo de debate político não tem qualquer valor para a democracia e nem para a construção de um Estado plural. O que acontece com Bolsonaro e por exemplo com esse deputado em Portugal é que infelizmente eles não se parecem na discussão econômica. Eles não têm propostas econômicas elaboradas. Se eu pedia a esse deputado da Assembleia da República com todo o respeito e disser mostra para mim a tua proposta econômica para Portugal nos próximos cinco anos ele não tem porque eu não vejo ele falar sobre isso. Se ele tivesse isso para apresentar para o público dele ele já teria falado. A sensação que eu tive com a chegada desse deputado por outro lado é que os partidos tradicionais e a própria sociedade portuguesa que pensa o país de forma democrática precisa fazer um upgrade desenvolver um próximo passo com relação a esse cenário político atual. Se durante todos os tempos não houve isso e agora há nós precisamos então olhar pode ser um só mas a gente precisa olhar para esse um só respeitar o lugar dele aqui e entender o que significa isso. Isso a esquerda brasileira e é uma autocrítica é uma crítica que faço a esquerda brasileira ela não fez. Ela permitiu que Bolsonaro ficasse durante 28 anos ela fez pouco caso dele ela menosprezou a presença dele no parlamento em muitos casos tratou ele como a gente chama de baixo clero que eram os deputados sem relevância e então ele se torna presidente isso foi um grande erro da esquerda brasileira não só da esquerda centro-esquerda deveria considerar que aquele discurso de ódio aquele discurso polarizador aquilo em algum momento vai dar em algum lugar A coordenadora do bloco esquerda de Portugal defendeu ser necessário fazer um balanço dos problemas registrados com a votação dos imigrantes Catarina Martins admitiu propor na próxima legislatura alterações que facilitem a concretização do voto das territórias Foi muito importante esta capacidade de recenseamento dos portugueses que vivem no estrangeiro para poderem ter direito ao voto foi um trabalho muito grande que foi feito é importante alargou muito o direito de voto e isso é importante mas de facto a forma de concretizar esse direito ao voto é no mínimo muito confusa ou seja houve imensos problemas procedimentais no acesso à concretização do direito ao voto da população imigrante a quem demos direito ao voto e portanto para o bloco de esquerda será uma prioridade na próxima legislatura fazer o balanço do que aconteceu para corrigir os erros e para que este direito ao voto que foi alargado a mais portugueses que vivem no estrangeiro possa depois ser concretizado devidamente na verdade não houve sequer uma uniformidade da forma como se aconteceu nos vários sítios do mundo alguns problemas do nosso ponto de vista podem exigir alguma afinação legislativa e faremos isso no parlamento se for esse o caso outros problemas têm a ver com os procedimentos mas o parlamento pode sempre estudar e fazer recomendações sobre esses procedimentos e achamos que não podemos ignorar a quantidade de problemas que objetivamente aconteceram na votação no estrangeiro o que estamos aqui a falar é seguramente de avaliarmos tudo o que aconteceu nós no bloco de esquerda já recebemos relatos de vários sítios julgamos que o parlamento deve de uma forma mais metódica recolher as questões que foram levantadas nos vários sítios e naturalmente corrigir a esquizofrenia bipolaridade e depressão fazem com que tenham uma vida sedentária e isolada mas um projeto do hospital de São João e da faculdade de desporto ajuda-os a sentirem-se mais capazes física e mentalmente a esquizofrenia bipolaridade ou depressão fazem com que tenham uma vida sedentária e isolada mas um projeto do hospital de São João e da faculdade de desporto da Universidade do Porto tem contribuído há quase uma década para uma melhoria da sua qualidade de vida porque não é possível ter saúde física sem saúde mental nem vice-versa são mais de 40 os utentes que integram o projeto saúde mental em movimento é bom manter relações com colegas que têm o mesmo problema por acaso e que também preciso socializar um bocadinho e eu sou uma pessoa muito solitária estou sempre sozinha Juntei-me para ter melhor saúde mental e física porque a gente aprende coisas e está intertido com as coisas e esquece os outros problemas que nós temos de vida e ajuda-nos também a manter-me a ficarmos os salmões de nós o corpo mais desvelto e por aí fora pelo menos não acho falo para mim o estigma da saúde mental parte muitas vezes do desconforto dos outros porque os recorda da fragilidade da mente mesmo que treinem ou ensinem quem sofre de patologias psiquiátricas para mim para mim foi um grande desafio vir dar exercício físico atividade física a estas pessoas as pessoas com esquidofrenia é um desafio para integrar pessoas diferentes fora do normal pessoas com problemas de saúde mental que desconhecia não sabia como tratar com eles então foi um desafio a integrar este grupo o projeto saúde em movimento nasceu de uma iniciativa do serviço de psiquiatria do hospital de São João a ideia foi conjugar os tratamentos tradicionais com o exercício e por arrasto alguma socialização acho que foi muito interessante ver a desenvoltura de algumas pessoas que num passado relativamente recente estiveram gravemente doentes fruto de um outro tipo de intervenções que não só as intervenções com psicofármacos sem sombra da dúvida são fundamentais não estarmos num ambiente hospitalar mas estamos num ambiente altamente inclusivo neste caso é uma faculdade de esporte e portanto respira-se aqui de esporte em todos os cantos temos os estudantes temos o staff com os docentes o pessoal não docente e portanto tudo isto aqui é vivido com o máximo da normalidade e da naturalidade e estes atentos já estão aqui desde 2010 são prata da casa assim como outros grupos que frequentam as nossas instalações e os nossos projetos de extensão à comunidade o serviço de psiquiatria do hospital de São João lembra que todos os estudos e evidências científicas demonstram que políticas sociais e de promoção do desporto e exercício beneficiam a saúde mental de quem sofre de patologias crónicas o bastonário da Ordem dos Médicos vai apresentar queixa ao Conselho Disciplinar do Sul sobre o caso do bebê que nasceu em Setúbal com malformações pretende também solicitar com urgência a abertura de um processo quero dizer-vos que nós tomamos conhecimento eu quando digo nós digo o Conselho Executivo da Ordem o bastonário o Conselho Nacional Executivo o Conselho Regional do Sul neste caso das queixas sobre o médico ontem quando foram divulgadas as notícias em termos práticos daquilo que eram as queixas que potencialmente já existiam e da queixa atual queixa atual que não chegou ainda à Ordem dos Médicos ou seja não houve da parte da família uma queixa para o Conselho Disciplinar da Ordem ou para a Ordem ainda assim não é preciso a família apresentar a queixa eu hoje mesmo vou solicitar com urgência a abertura de um processo a nível do Conselho Disciplinar eu hoje mesmo vou fazer um requerimento ao Conselho Superior precisamente o órgão que tem alguma tutela de regulação sobre o trabalho do Conselho Disciplinar pedindo que este verifique a conformidade de atuação nestes processos que já existem na Ordem dos Médicos relativamente a este médico em concreto do Conselho Regional do Sul vou hoje requerer também ao Presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul que convoque com caráter de urgência uma reunião do Conselho Disciplinar com vista à prática dos atos necessários ao cumprimento do disposto no artigo 28 do anexo disciplinar ao Estatuto de Ordem dos Médicos pois dada a potencial gravidade da situação que é pública justifica-se na minha opinião a imediata inquisição do médico o médico deve ser ouvido rapidamente de modo determinar se verificam ou não os pressupostos da suspensão preventiva nos termos do tal artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Médicos Laura é ambientalista e conhece cada trecho e cada pedra do canhão do Douro após ano de trabalho com guia no barco da Estação Biológica Internacional um empreendimento turístico com vocação ecológica e financiamento europeu Filha de pai português e mãe espanhola Laura Fernandes cresceu numa eco-região partilhada entre Portugal e Espanha do lado espanhol o Parque Natural de Arribas do Douro do lado português o Parque Natural do Douro Internacional Laura filha desta terra cujo rio une margens em vez de as separar conhece cada trecho e cada pedra do canhão do Douro Ambientalista na região começou por trabalhar como guia no barco da Estação Biológica Internacional um projeto que germinou em Miranda do Douro com financiamento europeu Para quem aqui vive e trabalha as Arribas partilham tudo a história a cultura a economia os costumes e também os problemas como cada vez maior despovoamento São 115 quilómetros preservados pela natureza e Laura considera que o mais importante é não desvirtuar a região Venir aqui ao cañón faz que desde dentro do cañón se pueda transmitir muito melhor os valores que temos na zona e sobretudo intentar transmitir a as pessoas que é muito importante conservar a natureza que temos que podiam desfrutar de ela não só eles mas o futuro as generações futuras ao todo são 41 municípios portugueses e espanhóis que além de quererem proteger esta eco-região se empenham em mostrar que nunca houve uma fronteira uma metade é portuguesa a outra espanhola mas ambas se complementam e Laura considera que não é de Espanha nem de Portugal diz antes ser do Rio Nos Açores a grande preocupação para a agricultura é a gestão adequada dos recursos hídricos que chegaram a escassear no ano passado São 76 as medidas previstas no plano regional para as alterações climáticas dos Açores com propostas para os vários setores Para a agricultura a grande preocupação é a gestão dos recursos hídricos numa região onde se prevê que os padrões de precipitação se alterem Rui Coutinho professor da Universidade dos Açores especialista em Vulcanologia e Hidrogeologia garante que os recursos hídricos da região têm uma boa qualidade A água subterrânea tem uma boa qualidade com a ressalva de algumas situações em que esta qualidade é posta em causa por fenómenos de intrusão salina portanto os furos passam a ser contaminados por intrusão de água de mar isto origina um elevado teor em cloretes que tem que ser digamos contrariado por vezes misturando esta água com água de outras proveniências Ainda que apenas 5% da água doce da região seja canalizada para o consumo o especialista alerta para o facto de ser difícil aceder a muitos desses recursos Estes 5% são de facto uma realidade contudo é preciso também ressalvar que nem sempre os recursos que são considerados como recursos disponíveis são fáceis de ser captados São ilhas onde há uma atividade sísmica bastante considerável e por vezes a execução de galerias nem sempre é muito fácil ou recomendável porque poderia exigir técnicas de construção e bastante caras e que nem sempre são fáceis de concretizar Mas deixa um conselho Como nós temos aquíferos de altitude que têm um processo de recarga que está mais ou menos dependente dos períodos de maior precipitação atmosférica maior chuva e há uma recarga desses aquíferos acho que o que se deve fazer é aproveitar todos esses aquíferos porque é uma água que se renova anualmente e deixar os furos de captação do aquífero basal sempre que possível para as situações de maior necessidade ou de situações como nós tivemos no ano transato em que houve uma seca mais acentuada e portanto houve necessidade de recorrer à captação a uma maior extração de água do churro Quando se prevê que a alteração dos regimes sazonais de precipitação e o aumento de fenómenos meteorológicos extremos afeta a disponibilidade de água doce e a capacidade de recarga dos aquíferos uma gestão eficaz dos recursos hídricos passa também por uma mudança de paradigma do consumo Eu acho que nós devemos mudar o paradigma no sentido de não proporcionar um maior aumento do consumo mas racionalizar o consumo e ter todas as medidas adequadas para que as pessoas tentem ao mínimo gerir os consumos de uma forma adequada Na Alti Prado uma exploração agrícola na Achada das Furnas em São Miguel que tem cerca de 500 cabeças de gado bovino para produção de leite a água é captada em altitude na propriedade onde operam evitando desperdícios de recursos Minha opinião no assunto claro que o que se faz mal obviamente é nós deixarmos a água correr para o mar e depois ímos buscá-la quase ao mar e andarmos a transportá-la para cima onde estão as terras onde é necessário Nós tentamos fazer com que isso não aconteça ou aconteça ao mínimo seja captámos-la durante esse percurso aqui na propriedade e que felizmente temos água própria de forma que não estejamos ao fim e ao cabo a gastar outros recursos pela água que é obviamente o essencial Numa altura em que se discute o impacto ambiental da agropecuária o engenheiro garante que as explorações açorianas estão atentas a estas questões Bom, no nosso caso enfim se há alguém que faça alguma coisa bem sinceramente me desta parte acho que somos nós nós em geral dos açores pela forma como realmente levamos a produção animal e como conseguimos interagir portanto com o resto do meio ambiente com a própria ilha não fôssemos nós os principais visados portanto dos problemas que daí advém porque cá vivemos e queremos cá continuar Em Portugal o diretor Hans Peter da Porsche Holding Salzburg que quer o grupo Siva cresça para os 30 mil carros vendidos anualmente a médio prazo A Porsche Holding Salzburg nova dona da Siva a importadora do grupo Volkswagen em Portugal garantiu esta segunda-feira que vai manter os 650 trabalhadores em Portugal Numa conferência de imprensa de apresentação da equipa o diretor da empresa austríaca divulgou que a ideia é que a Siva cresça para os 30 mil carros vendidos anualmente a médio prazo Portugal will become a key market for us and Siva will be hopefully one of the biggest wholesale companies within the Porsche holding in the medium turn that means that means we have a plan to come back to 30,000 cars in the next three years this is very important and this is not impossible because this was the level before the crisis after long negotiation nearly nearly a two years which leads to uncertainty for the employees and for the whole automotive market we are very very proud that we finally could close now this acquisition or a transaction Esta operação resolve um problema que tinha que ser resolvido um problema de base e um problema da estrutura de capital do importador que nos impedia digamos assim de tirar o potencial total das marcas que representamos não nos resolve todos os problemas a gente não pode ficar à espera agora de braços cruzados que as soluções caiam só por causa deste investimento quer dizer a mudança de acionista e o investimento que vai ser feito na CIVA não elimina os nossos concorrentes não vai meter dinheiro no bolso dos nossos clientes para eles comprarem mais carros e portanto teremos que nos esforçar muito mas agora iremos esforçar com as infraestruturas necessárias para que esse esforço leve a bons portos Sobre se o futuro inclui a incorporação na CIVA de outras marcas do grupo Volkswagen como a Seat o diretor executivo da Porsche não excluiu a hipótese a longo prazo a CIVA foi adquirida à SAG-Gest detida quase na totalidade pelo empresário João Pereira Coutinho pela Porsche Holding Salzburg do grupo Volkswagen pelo preço simbólico de 1 euro segundo a informação divulgada hoje a CIVA vai investir cerca de 15 milhões de euros em Portugal na sequência da aquisição por parte da Porsche as figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho e a paisagem transmontana servem de inspiração para o imaginário de os demônios do meu avó e a primeira longa me trazem de animação de Nuno Beato em construção em Lisboa Quem entra no recém-inaugurado estúdio Carduma em Lisboa parece que entra num mundo imaginário cerca de uma dezena de adultos parece brincar com plasticina mas a diversão é na verdade um assunto muito sério afinal de contas trata-se da primeira longa metragem de animação de Nuno Beato as figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho e a paisagem transmontana servem de inspiração para os demónios do meu avô É um filme que fala acima de tudo da relação com o outro da forma como nos relacionamos com o outro e o que é que o dia-a-dia o trabalho o estresse nos tira em relação a isso portanto eu diria que se tivesse resumido o filme muito rapidamente tem a ver com a relação que se perde cada vez mais com a relação com os amigos com os familiares neste caso entre a personagem principal Rosa e o avô A história de uma mulher que ruma a aldeia do avô para se reencontrar com o passado da família foi imaginada por Nuno Beato e escrita por Possidónio Cachapa e vai exigir muita paciência até ganhar vida Utilizando maioritariamente a técnica stop motion são precisas 12 fotografias de cena por cada segundo de filmagem para que no final se crie a ilusão de movimento Neste caso como é uma de personagens simples o escolete é feito apenas de arame noutros casos mais complexos são usados sistemas de rótulas como este que está aqui e isto permite-nos mover a personagem frame a frame para conseguirmos animar portanto uma office um frame fotografa-se uma office no outro frame portanto eu posso mover não só as asas que se pode torcer como a cauda a cabeça portanto tudo isto é possível mexer e para além disso ainda tenho esta estrutura que me permite subir a descer além do apoio financeiro de um milhão de euros do Instituto do Cinema e Audiovisual o filme acaba de ser contemplado com cerca de 300 mil euros do Instituto Homólogo de Espanha e a sardinha em lata tenta agora abrir uma porta em França o orçamento atual do filme ronda os 2 milhões de euros parece o euro milhões mas não é porque é um trabalho de muita gente mesmo portanto eu acho que sim e nós em Portugal embora tenhamos alguma cultura de animação na curta-metragem com prémios lá fora com algum reconhecimento neste mundo comercial nós ainda estamos a dar os primeiros passos Os demónios do meu avô só deverá chegar aos cinemas em 2021 Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena ZMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora Até a próxima E sexta-metragem E sexta-metragem